Ele foi chamado aí, dispensaram ele, fez todo o exame, tudo. Ela é pra rapina, a gente também, né? Nossa, não tá apaixonado. Nossa. Nossa, não tá apaixonado. Nossa. 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 O que é isso? É muito bom. Acho que... ...dequiou foi. Inscreva-se. Eu tenho que passar as mãos... ...é, tá rastando o melhor aqui, mano. É isso aí. A principal tem que passar... ...e mais alto. Dois às mãos. Ah, é de parteio. Existe mesmo. Música 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 o mercado é que dava certo eu sei que eu sou bem pequenininha como tá aí não é assim nós tem moralismo não é que você mora a lei é que você mora a lei o que é isso que você está falando Apesar de um pedaço mais alto, tudo é boa. Esse é tão alto, esse é alto mesmo. É alto. Eu não sei que é isso, nem. Eu não sei que é alto. Tô pensando que era baixo, mas é porque é alto. O carro é baixo mesmo. Então, vamos lá. Tá lindo. É isso que eu te cheguei, né? Eu vou ter um pouquinho aqui. Como é alto aqui? O que é que está acontecendo? Eu ia fazer uma casa e se viria. Vendi o terreno para o 600, viu? Não, não era para vender. 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 Ela, hein? Sim. Quando a pessoa reclama, ela chega. Tem que ficar para deixar para ela. O terreno é bom, dá uma casa boa. Essas casinhas eram uns 100 mil, 80 mil. Não era, não era barato. Eu não ia vender aqui para 30, para 29. Não, isso é só, isso é só. Não, não era. Não, não era. Todo lugar eu compro coisas, eu invisto. Se Deus me abençoar, se surgir uma oportunidade, eu invisto, entendeu? É. Eu tenho três terrenos aqui para escrever tudo. Eu estou por 300, mas não os que já estão indo, tá? É, tá obrigada. É, uns 30, né? É. Ali, ó. O terreno era é 50 mil ali. Tem uns que é mais caro lá pra cima. 50 mil. Eu estudei dois anos pela Jair, só que tinha. É, tem uns riquinhos que eu estudava aqui nessa janela acesa, a primeira aqui. Eu ficava ali. A professora... Depois eu subi para cima. Ficou o primeiro que não me esqueceu. Aqui eu andava de pé direto, jogava bola ali, irmão. Demarra, banha aí em cima. Nascido da Almeida. Cachoeira. Ajuda aí no seu fim, depois eu me enganava. É, eu vim andando aí. Vai mais pro outro. Ai, eu acho que você vai querer, né? Essa é a pele, como? Nascido até o fraco. É. 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 Eu me sinto como um dinamite Prontos para explorar no céu Eu preciso você ouvir, eu preciso você ouvir E eu não estou com nada Eu fui a glória de lado 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 Eu fui todo o mundo E tentando proteger sua alma Nós somos heros hoje Estamos lá por cima Nós somos heros hoje Nós somos heros hoje Nós vamos ocorrer sobre o céu Nós somos heros hoje E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.